A Dona Bruxa Então, a bruxa prendeu a fada e todos os duendes numa grande gaiola. Socorro! Socorro! Gritaram eles. He-he! Eu nunca soltarei vocês! Disse a bruxa. Essa não! Por que ela prendeu todas as crianças? Porque a bruxa era muito malvada e as crianças estavam perturbando ela. Ah! Toda aquela caçada deixou a bruxa com fome. Então, ela comeu um bolo velho mofado. Nhaque, nhaque, nhaque! Eca! Por que ela comeu um bolo velho mofado? É o que as bruxas comem. E bebeu um copo de leite estragado. Glup, glup, glup! Ah! Eca! Depois disso, ela caiu no sono. Ronque, ronque, ronque. Ela dormiu, disse a fada. Rápido, vamos fugir! Então, os duendes quebraram a porta da gaiola e a princesa fada pegou sua varinha de volta. Uuuu! E aí? A bruxa acordou. Ah! Voltem já pra gaiola! Gritou a bruxa. Mas a fada já havia lançado seu feitiço. Zip! Pim! Bambalá! Mágica da bruxa, acabe já! Num segundo, todas as crianças foram libertadas. E a bruxa, pesada de tanto que comeu, não conseguiu pegá-las. E fim! Viva! E o que aconteceu depois, mamãe? Ah, a bruxa foi repreendida por ser tão malvada e teve que lavar pratos pelo resto da vida. São terríveis as bruxas. Ainda bem que elas não existem de verdade, não é mesmo? Ah, elas existem sim. Eu conheço uma que mora na floresta. Você jura? Juro! Posso levá-los para vê-las se quiserem. Mas ela não vai prender a gente numa grande gaiola? Não. Às vezes as bruxas ficam um pouquinho malvadas. Mas só quando realmente a perturbam muito. Mamãe! Você acha que devemos ir ver a bruxa? Sim. Por que não? A Baba Plã vai protegê-los. E poderão ver por si mesmos o quanto as bruxas são repugnantes. Então andem! Vamos lá! Tchau! Divirtam-se! Tchauzinho! Baba Plã, como as bruxas são? São assustadoras? Nem tanto assim, crianças. Mas as bruxas são meio fedidas. Uuuu! E as bruxas usam magia para fazer feitiços malvados? As bruxas dificilmente usam magia. E aliás, elas não são muito boas nisso. Chegamos! Esta bruxa não faz um feitiço há mais de cem anos. Uuuu! Toc, toc! Quem é? Baba! Que babá? Baba Plã! Oh, Baba Plã! Por favor, entre! Surpresa! Uma fada de verdade! Um duende! Sim! Sim! Esta é a princesa Holly e o duende Ben! Aproxime-se para eu poder olhar melhor para vocês dois! Viram? Ela não é nada assustadora. Só um pouco fedida. O que disse? Não toque em nada, crianças? Por que nós não podemos tocar? Porque é tudo muito sujo. Por que disse? Não se preocupe, querida. Eu só queria mostrar às crianças como vive uma bruxa de verdade. Ah, entendi. Vocês aceitam leite de rato e bolo de linhoca? Ah, não. Muito obrigada, dona bruxa. Desculpa, mas já comemos. Oh, dona bruxa. Nós podemos fazer algumas perguntas sobre a vida de bruxa? É claro. Perguntem o que quiserem. A senhora é boa em fazer magia. Bom, eu não gosto de usar mágica hoje em dia, por quê? Eu disse. As bruxas não são boas em mágica e elas nunca usam. O que disse? Oh, dona bruxa. Se a senhora usasse mágica hoje em dia, o que a senhora faria? Estou aposentada. Então, a senhora não fica mais caçando fadas e duendes? Ah, eu não uso, não. Bem, as bruxas não fazem mais nada. Elas só têm um cheiro esquisito e fazem bolos horríveis. O quê? Quanto à mágica, são completamente inofensivas. Ela não deve saber nem fazer um simples feitiço de transformação. Eu sei sim. Então, por que não muda este papel de parede horroroso? Ou deixe essas poltronas mais confortáveis? Babá para lixar! Podia fazer polos gostosos. Eu estou avisando. Ou criar roupas novas. Olha, se você mudar mais uma coisinha... Um pouco de maquiagem. Lamento ter que congelar a Babá Plum. Ela foi muito rude comigo. Acho que a Babá não teve a intenção de ser rude, dona bruxa. Talvez não. Mas ela foi. A senhora vai deixar a Babá Plum congelada para sempre? Não. Se a Babá pedir desculpas, ela pode ir. Ô, Babá Plum, peça desculpa, dona bruxa. Eu não vou pedir desculpa. Eu só estava tentando ajudá-la, sua bruxa rabugenta. Então, não vai deixar a Babá Plum ir? Não. Ela precisa de ajuda. Ah, tudo bem se fomos embora, dona bruxa? É claro. Vocês dois foram companhias muito agradáveis. Qual é o plano? Nós temos que avisar o rei. Sim, o papai pode repreender a bruxa. E ela soltará a Babá. Tchau! Ah, tchau. Muito obrigado por nos receber, dona bruxa. Sim. Obrigada, dona bruxa. Adeus. Tchau, sim. Rápido, corre. Papai! Papai! A Babá Plum deixou a dona bruxa muito zangada. E agora a Babá está presa como uma estátua. Puxa vida. Papai, se não fizermos alguma coisa, a Babá Plum vai ficar congelada para sempre. Nós nunca mais veremos a Babá. Que triste. E não haverá mais jantares deliciosos aqui. Sem jantares? O quê? Babá Plum congelada! Isso mesmo! Mostre-me onde a dona bruxa mora. A Babá Plum foi rude com a dona bruxa? Um pouco. Hum, as bruxas podem ser meio ranzinzas. Você vai repreender a dona bruxa, papai? Não. Eu tenho uma ideia melhor. Quem é? Rei Tisto. Que Rei Tisto? Ah, Rei Tisto. Rei Tisto. Oh, Vossa Majestade. Você deve ser a dona bruxa de quem tanto ouvi falar. Por favor, me deixe explicar. Sobre sua inteligência, sua gentileza e sua beleza. Sem falar de seus pratos maravilhosos. Aceita o bolo de minhota? Não, obrigado. Eu soube que você congelou a Babá Plum. É verdade, mas eu... Eu entendo completamente o porquê de ter feito isso. Entende? A Babá Plum pode ser muito rude às vezes, mas não é nada, nada inteligente. Sim, bom, mas... Tenho certeza de que sendo tão inteligente e gentil como você é, e sabendo que a Babá não tem como mudar, você a soltará desta vez. E além do mais, como vê, preciso da Babá para fazer o meu jantar. Eu posso fazer o seu jantar, Majestade? É muita gentileza. Eu já ia mesmo cozinhar uns sapos no buraco. Mas eu preciso da Babá Plum de volta. Eu entendo. Só um minutinho. Diga, obrigada por me receber, Babá. Obrigada por me receber. Adeus, Dona Bruxa. E foi um prazer conhecê-la. Fico muito honrada, Majestade. Adeus. Adeus. Papai, você não repreendeu a Dona Bruxa em nada. E o senhor disse que a Dona Bruxa era bonita, mas ela é muito feia e fedida. Ora, Ben, tem hora certa para dizer a alguém que ele é feio e fedido. E hora certa para ser... legal. Dizer coisas boas para as pessoas sempre contribui para melhor. É bom tê-la de volta, Babá Plum. Obrigada, Holly. Sim. O que será o jantar? A fábrica de varinhas. Ah, Strawberry. Não está uma linda manhã hoje? Sim, Babá Plum. Oi, Holly. Oi, Strawberry. Você veio participar do nosso treino de varinha? Não. Eu vim saber se a Holly queria brincar. Mas agora você pode participar do treino de varinha. Ah, mas é que eu não sei onde está a minha varinha. Está na sua mão. Ah, sim. É verdade. Venham comigo. Vocês sabem como é divertido o treino de varinha. Pronto. Agora treinem a erguer pedras com mágica. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Muito bem. Continuem assim. Sobe e desce. Sobe e desce. Oi. Oi, Holly. Oi, Strawberry. Vocês querem jogar futebol? Não podemos. Nós temos que treinar com nossas varinhas. Sobe e desce. Sobe e desce. Vocês não deviam ter cuidado com suas varinhas. Tudo bem. As varinhas são muito fortes. Assim podem acabar quebrando. Não seja bobo. Elas nunca quebram. Mostre a ele, Holly. Bata sua varinha nessa pedra. Está bem. Puxa vida. Holly, Strawberry. Como vai o treino de varinha? Ah, não muito bem. A Holly quebrou a varinha dela. Mas como isso aconteceu? Eu estava balançando delicadamente e aí... E ela bateu na pedra. Isso não foi inteligente. Desculpe, Babá. Não se preocupe. Vamos mandar consertar. Viva! Você vai consertá-la com mágica, Babá Plum? Oh, não. Eu não posso consertá-la. E por que não? As varinhas produzem mágica, mas a mágica não produz varinhas. Como ovos e galinhas. Galinhas produzem ovos, mas ovos não produzem galinhas. Mas ovos produzem galinhas. Enfim, o importante é que eu não posso consertar varinhas por mágica. E quem pode consertá-la? Os duendes que a fizeram. Duendes? Os duendes fazem varinhas? Claro que sim. Todo mundo sabe disso. Duendes são muito bons em fazer varinhas. E somos duendes. Vá na fábrica dos duendes. Mas, Babá, varinhas são mágicas e duendes não fazem mágica. Duendes não usam as varinhas, Holly. Eles apenas fazem. Bom dia. Posso ajudá-los? Ahm... Eu quebrei a minha varinha. Ela bateu com ela numa pedra. Um momento, por favor. Atenção, Duende Ancião Sábio. Por favor, compareça à recepção imediatamente. Precisa, Holly. O que posso fazer por você? A Holly quebrou a varinha dela. Ela bateu numa pedra. Entendo. Não se preocupe. Nós iremos consertá-la. Sigam-me. Usem esses capacetes. Oh! Agora, vamos pegar o trem. Oh! Todos a bordo. Segure firme, pessoal. Nós vamos descer muito. Muito quanto? Esperem em verão. Segure firme, pessoal. Ah! Andar 500? É o andar mais baixo de todos. Por que a fábrica de varinhas é tão subterrânea? Porque varinhas são mágicas. E duendes não gostam de mágica. Nós construímos a fábrica de varinhas o mais profundo possível. Sim! Ah! Minha barriga! Bem, qual é o problema da sua varinha? Ela se quebrou. Ela bateu numa pedra. Sim, sim. Nós precisamos descobrir exatamente qual é o problema da sua varinha. Ah! O raio-x mostra que ela precisa de um novo cabo. E uma manutenção na engrenagem. Por aqui. Aqui é a casa de cabos. Onde cultivamos galhos de madeira para varinhas. Mas tem um monte de galhos nas árvores da campina. Ah! Mas o galho para uma varinha deve ser cultivado especialmente. E feito do tipo certo de árvore. Correto, Babá Plum. A madeira da minha varinha vem de uma árvore chamada Plum. Porque eu sou a Babá Plum. A madeira para sua varinha, Holly, deve vir de uma... Árvore Holly! Exatamente! Então, Strawberry... De que árvore deve vir sua varinha? Ah! Deve vir de uma árvore, Strawberry. Ah! Vamos ver o que acha desse. Hum... É um pouco grande. Só precisa cortar um pouco. Este estágio do reparo de varinhas é uma mistura de carpintaria e jardinagem. Minha varinha já está consertada? Ainda não, princesa Holly. Precisamos consertar a cabeça. Sigam-me. Esta aqui é a sala de mecanismos. Grampo auxiliar giratório, por favor. Grampo auxiliar giratório. Cone misturador. Cone misturador. Parece tudo tão complicado. Consertar uma cabeça de varinha é uma mistura de cirurgia e confecção de relógio. Por favor, flauta a detetora de ruídos pif-paf. Falta pif-paf. Hum... Interessante. Este ruído não está bom. Muito bem. Viva! Podemos ir agora? Ainda não, Babá Plum. A varinha da Holly precisa de teste. Para a sala de testes. A sala de testes é o lugar mais seguro para fazer mágica em todo o reino. Por que uma sala de teste para fazer mágica? Nós não queremos que a mágica vaze e cause problemas. Qual é a graça disso? Mágica não foi feita para ter graça. Mágica segura e sensível é o que fazemos aqui. O que ele está fazendo? Ele está preparando o robô de teste para fazer um feitiço mágico. O que é isso? Limonada. Nós vamos testar a varinha transformando a limonada em outra coisa. Ele vai transformar num sofá dourado? Ou num monstro com centenas de olhos e três pernas? Esperem e verão. A limonada se transformou em água. Por que fazer esse tipo de coisa? Isso não é mágica. É mágica sim, muito sensível. É mágica muito boba. Ora, e no que você transformaria isso? Que tal isso? Ah! Babá Plum, você fez mágica fora da sala de testes. Ah, é um limão. Eu queria que virasse um sapo. Ora, Babá Plum. Minha farinha não está funcionando. Está com barulho. Ah, entendo o que você diz. Esse barulho é estranho. Hum, quando você fez a última manutenção nela? Há uns dez anos. Varinhas devem ser analisadas uma vez por ano. Tome, tente agora. É, está bem melhor agora. Babá, você transformou o duende ancião sábio num sapo. É verdade. Você vai fazê-lo voltar ao normal? Ah, suponho que preciso. Duende Bubão, volte a ser ancião. Muito bem. Sua varinha parece estar funcionando perfeitamente. Não espere dez anos para mandá-la para revisão de novo. Sim, duende ancião sábio. Desculpe. Obrigada por consertar minha varinha, duende ancião sábio. Não há de que, princesa Holly. É ótimo ter você de volta, varinha. Eu prometo ter muito cuidado com você a partir de agora. É, não bata com ela na pedra. Nem pensar. O Piquenique na Lua Voguete dos Duendes para controle da missão. Em alguns minutos pousaremos na Lua. Muito bem, senhor duende. O alvo de vocês é pousar no Mar da Tranquilidade. Ótimo. Assim que chegarmos à praia, vamos começar nosso piquenique. Ah, bababam. Pela última vez, nós não vamos fazer um piquenique. Por que não? Porque esta é uma missão muito séria para a Lua. Mas pode ter um piquenique. Todos prontos? Estamos prontos para ir aonde nenhum duende jamais foi. Nem fada. Ah, desculpe, Holly. Estamos indo aonde nenhum duende nem fada jamais foi. Olha como eu pulo alto. Isso é incrível. Muito bem, já chega de diversão. Esta é a programação da missão. Um, pousar na Lua. Feito. Dois, fincar a bandeira. Agora eu sou o Rei da Lua. Fincar a bandeira. Feito. Três, voltar para casa. Mas e o nosso piquenique? E você errou o pouso na praia. E onde está esse Mar da Tranquilidade? Eu quero molhar os pés. Ah, o Mar da Tranquilidade não tem água dentro dele. É cheio de areia. Mas onde é que os aliens vão quando querem nadar? Aliens? A Baba Plan disse que pode ter aliens na Lua. Isso é apenas conto de fadas. Ah, um alien. Olá? Aliens? Que legal! Ah, que gentil. Ele está dizendo olá. Você fala alienês, Baba. Não. Aqui é o controle da missão. O que está acontecendo aí em cima? Nós encontramos um alien. Incrível! Este é um encontro para entrar para a história mundial. É a maior coisa que já me aconteceu na vida. Será que ele aceita um sanduíche de queijo? Baba Plan, nós não celebramos encontros históricos com um sanduíche de queijo. Talvez os aliens possam nos mostrar onde fica a praia. Não tem mar na Lua. Apenas areia. Ainda podemos montar castelos de areia. É! Bingo! Não! Não comecem a cavar na Lua. Vão perturbar os aliens. Os aliens disseram que adoram montar castelos de areia. Estou com fome. Eu também. Hora do piquenique! Não! Você está mágica, por favor? Ah, mágica. Baba Plan, você está balançando sua varinha, por acaso? Eu não trouxe minha varinha, lembra? Não era permitido na sua missão, boba. Ah, sim. A propósito, a cesta mágica não precisa de varinha para funcionar. É só pedir o que você quiser. Cesta mágica, por favor. Passa sanduíches de queijo e presunto. Oba! Viva! E agora para a sobremesa... Gelatina mágica! Gelatina mágica! Ah, Baba Plan, não queremos outra enchente de gelatina. Oh, pode deixar. Baba Plan, eu quero que você pense com muito cuidado naquilo que está fazendo. Pode deixar. Cesta mágica, por favor. Gelatina, gelatina. O que está a vendo? Essa não. Esqueci de dizer não muita. Oh, enchente de gelatina. Baba Plan, é muita gelatina. Oh, senhora. Oh, enchente de gelatina. O que está a acontecer? Baba Plan, mudou o Mar da Tranquilidade com gelatina. Ah, todos os mapas da lua terão que ser mudados. O Mar da Tranquilidade agora virou o Mar da Gelatina. Desculpe. Desculpe. Os aliens vão ficar muito furiosos. Gelatina. Mas os aliens gostaram da gelatina. Estão comendo tudo. Eles adoraram. É melhor eu fazer um pouco mais. Cesta mágica? Não. Baba Plan, eu a proíbo de fazer mais gelatina nesta missão. Mas olha só que carinhas tristes. Eles continuam com fome. Chega de gelatina mágica. Está bem. Eu também estava ansiosa para comer um pouco de gelatina. Mas, Baba, não podemos comer a comida do piquenique mesmo. Nossos capacetes espaciais atrapalham. Esta é a gota d'água. Não tem água no mar e não podemos comer comida. Que tipo de piquenique é este? Isso não é um piquenique. Está certo. Vamos para casa. Você está certa. É hora de rir. Bom, é isso que eu estava falando. Tchauzinho, aliens. Tchau. Tchau. Gostei dos aliens. Sim, eles são legais. Todos se preparem para a decolagem. Vou ajustar os controles para... O que foi? Pente de combustível vazio. Parece que estamos sem combustível. O que quer dizer? Estamos presos na lua para sempre. Oh, não. O que? O que aconteceu? Eu coloquei combustível suficiente no foguete para chegar à lua. Mas esqueci que tinha a volta. Oh, Celso, mas que tonto. É verdade. Eu fui muito, muito tonto. Tudo por causa de suas regras bobas. Se tivesse deixado trazermos nossas varinhas, poderíamos usá-las para nos levar de volta. Mas é claro que... Já teve mágica suficiente para um dia com essa sua cesta de piquenique. Foi sem querer que fiz tanta gelatina mágica. Gelatina mágica? Mas é claro. Baba Plum, ouça. Ouça com atenção. Eu quero que coloque a cesta mágica dentro do tanque de combustível. Por quê? Não temos tempo para perguntas. Apenas faça. Aqui fica o tanque, Baba Plum. Agora peça gelatina à cesta mágica. O quê? Mas você disse, chega de gelatina mágica. Não lembra? Sim, eu sei o que disse. Mas isso é uma emergência. Tá bom. Quanta gelatina você quer? Muita. Ok. O quê? Como isso vai ajudar? A gelatina sai da cesta mágica numa velocidade incrível. Podemos usar a força da gelatina para fazer o foguete voar de volta para casa. Se eu dissesse isso, você diria que era tolice. Mas não é você quem está dizendo. Sou eu. E o duende, esse é o sábio, é muito sábio, Baba Plum. Admito que ele seja um pouco esperto. Tá bom. Vamos experimentar. Cesta mágica, por favor. Gelatina, gelatina. Muita, muita, muita. Segurem-se. Funcionou. Viva! Foguete para controle. Estamos voltando para o pequeno reino. Usando a força da gelatina. Eles estão voltando para casa. Senhor duende, faça o favor. Pouse o foguete dos duendes no lago dos sapos. Certo. Onde eles estão? Eles estão lá. Lançaram o bote. Chegamos. Sejam bem-vindos, Ben e Holly. Voamos até a lua e voltamos. A missão foi um completo sucesso. Graças às maravilhas da inteligência dos duendes. Graças à minha gelatina mágica. Quê? Sem minha gelatina mágica, ainda estaríamos na lua. Ora, ora, Baba. Não vamos discutir esses pequenos detalhes. Digamos apenas que a habilidade dos duendes nos levou à lua. E a mágica das fadas nos trouxe de volta. Viva! A fábrica dos duendes. Quais são os planos para hoje, Baba Plan? O senhor vai visitar a fábrica dos duendes. Por quê? Ora, majestade. É uma época do ano muito agitada para a fábrica dos duendes, com o Natal se aproximando. E o que isso tem a ver comigo? É preciso inspecionar os brinquedos e ver se estão perfeitos. Parece divertido. Mas não é divertido, Holly. Os brinquedos estão sempre perfeitos. E tudo que eu digo é, estão perfeitos. Preciso mesmo ir? Ora, alguém tem que ir. Eles estão aguardando uma visita real. Eu posso ir também. Eu posso dizer que os brinquedos estão perfeitos. Sim, por que não? E a Baba Plan pode ir junto para cuidar de vocês. Ah, que legal! Oi, Holly! Olá, Ben! Nós estamos indo visitar a fábrica dos duendes. Você sabe onde fica, Ben? Claro que eu sei! Eu sou um duende! Então, onde a fábrica fica? Sigam-me! Que linda, puxa! Essa aqui é a recepção da fábrica dos duendes. Bom dia, hein? Que posso ajudar? Olá! A Princesa Holly está aqui para a visita real. Muito bem! Pode assinar, por favor? Ahm... O que eu faço? Escreva seu nome e trabalho. Meu nome é Princesa Holly e meu trabalho é ser uma linda princesa fada. Muito bem! Agora vão precisar desses capacetes. E eu percebi que vocês têm varinhas. Sim, nós somos fadas. Preciso pegar suas varinhas. Não permitimos mágica dentro da fábrica dos duendes. Duendes não fazem mágica. E nós somos duendes! Ah, peraí. Prontinho! A fábrica está bem agitada hoje. Temos um grande pedido de brinquedos para o Papai Noel. Puxa! Olha, será que é o Papai Noel? Ah, eu acho que não é, não. Olá, Papai Noel. Posso falar com o Duende Ancião Sábio? Sim, claro. Vou chamá-lo imediatamente. Duende Ancião Sábio, chamada telefônica. Favor, comparecer à recepção imediatamente. Olá, Princesa Holly. Olá, Duende Ancião Sábio. É o Papai Noel. Ah, com licença um momento. Alô? Alô, Duende Ancião Sábio. Todas as bonecas estarão prontas a tempo para o Natal? Sim, senhor, Papai Noel. As bonecas ficarão prontas hoje mesmo. E você garante que elas estarão com um lindo vestido vermelho, não é? Sim, elas terão um lindo vestido vermelho. Obrigado. Até logo. Esta é a boneca que você está fazendo para o Papai Noel? É. Estamos fazendo centenas delas. E preciso ficar prontas hoje. Será que posso ver como elas são feitas? É claro. Por aqui. Vamos pegar este trem. Oh! Todos a bordo. Primeira parada, primeiro andar. A sala dos computadores. Segure-se firme, pessoal. Primeira parada, a sala dos computadores. Foi muito divertido. Meu estômago está revirado. Foi legal, não foi? E vai ser ainda melhor da próxima vez. Como assim? Da próxima vez. Você vai ver. Sigam-me. É aqui que decidimos como será a forma dos brinquedos. Vocês não inventam conforme eles passam? Ah, não, não, não. Os brinquedos são projetados até o último detalhe. Nada é feito por acaso. Nossa, parece ser um trabalho muito duro. Nós orgulhamos muito de nossa dedicação. Aqui é onde escolhemos as cores. Essa é a boneca para o Papai Noel, não é? Sim. Então, por exemplo, se eu quisesse, poderia mudar a cor do vestido dessa bonequinha de vermelho para azul. Vestido azul. Toda a fábrica ficaria sabendo que é para pintar o vestido da boneca de azul. Mas o Papai Noel quer o vestido vermelho. É claro que sim, Princesa Holly. Isso foi apenas um exemplo. Todos a bordo. Próxima parada, a fábrica dos duendes. Ah, não vamos ter que descer de novo, vamos. Sim, Baba Plan. A fábrica fica bem lá embaixo, nas raízes da árvore. Muito lá embaixo? Muito lá embaixo. Oh. Todos a bordo. Nós não estamos descendo tanto assim. Espere e verá, Holly. Próxima parada, andar 99. Segurem firme. Isso é legal. Andar 99. A fábrica dos duendes. E a máquina da maçaroca. Máquina de quê? Máquina da maçaroca. Puxa! Por aqui, Princesa Holly. Por favor, fique à vontade para fazer qualquer pergunta. Tá bom. Olá, o que você faz aqui? Eu puxo esta alavanca, Princesa Holly. O que mais você faz? Ora, eu puxo esta alavanca e a maçaroca cai. Não fica entediado? Duendes nunca ficam entediados. E eu sou um duende. Obrigado. Agora, seguindo em frente. Essa é a máquina de moldura. E o que você faz aqui? Eu aperto este botão. O dia todo? Sim, o dia todo. Você deve ser muito paciente. Duendes são muito pacientes. E eu sou um duende. E o que acontece depois? Depois é a sala de pintura. É aqui que os brinquedos são pintados. Que legal! Olá, pessoal! Olá, Princesa Holly! Cada duende tem sua parte para pintar. Um pinta os olhos, outro a boca, e outro o cabelo. Incrível! Achei que era tudo feito por máquina. Não, nós fazemos tudo à mão. Parece um trabalho duro. Duendes gostam de trabalhar. Isso, somos duendes! Puxa, ainda bem que eu sou uma fada. Quieta, Baba Plum! Depois que o vestido é pintado, a boneca passa pelo secador. E depois é empacotado e está pronta para entrega. E aqui está a boneca finalizada. Um exemplo perfeito do trabalho dos duendes. Mas o vestido da boneca não devia ser vermelho? O quê? Se está certa, Princesa Holly. Ah, deixa para lá. Alguns erros acontecem quando se faz milhares de bonecas. Mas todas elas estão de vestido azul. Não! É verdade! Vamos ter que desempacotar e pintar todas de novo. Mas não temos tempo para isso! Posso resolver isso num instante com um pouco de mágica. Mágica não é permitida, a fábrica dos duendes. Tudo bem. Então vou ligar para o Papai Noel e contar o que aconteceu. Aposto que ele vai entender. Não, não, não. Não ligue para o Papai Noel. Talvez a Baba Plum possa usar um pouco de mágica. Mas só dessa vez. Ótimo! Primeiro preciso da minha varinha. Ah, olá, varinha. De azul a vermelho. Viva! Deu certo! Obrigada. Não foi nada demais. Só um simples feitiço. Uma cadeira para Baba Plum, por favor. Para que isso? Uma já foi. Agora só falta 999. Ah, de azul a vermelho. De azul a vermelho. De azul a vermelho. Puxa, Baba. Você deve ser muito paciente. Verdade, Baba Plum. Agora você virou realmente uma de nós. Eu sou um duende. 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 Obrigado.